Segundo as últimas informações que tivemos aqui na plataforma através do canal do Bill Motoka parece que a JTZ está tramando uma reviravolta na linha da Zontes e uma dos modelos é essa que eu vou mostrar no vídeo, vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal meu nome é Marlon e gente, é o seguinte JTZ parece que está tentando dar uma reviravolta com o nome Zontes aqui no Brasil eu vou pedir para o editor passar umas fotos dessa linha de moto que está para chegar aqui e eu tenho muito, muito conteúdo, muito material de vídeo para mostrar para vocês e muitas informações quentíssimas sobre essa moto, tá bom? Peço para que você fique até o final do vídeo para você ver tudo nos mínimos detalhes do que essa moto da Zontes é capaz de entregar, meu amigo muita gente que acompanha o canal já tem um tempo e sabe que aqui a gente mostra a moto na íntegra está com vídeos, imagens e muito mais e falando de moto, a gente tem que entrar em um ponto aqui que é o seguro faça um seguro, não dê bobeira com a sua moto, tá? não dê bobeira e você precisa de uma pessoa que corra atrás da melhor cotação para você então aqui na descrição está o link do WhatsApp do corretor Santana são mais de 30 anos no mercado, não dê bobeira, tá? você tem que ter uma pessoa com responsabilidade correndo atrás do melhor negócio para você corretor Santana, o link do WhatsApp dele está aqui na descrição assim como os demais patrocinadores aqui do canal Haya Creations e Vulcan Radical Store, tá bom? então vamos dar continuidade no vídeo que, ó, está quente, viu? está quente bom, no último vídeo, nesses últimos vídeos, o Bill trouxe vários lançamentos, né? que podem estar pintando tudo, é uma questão de informação interna ele me deixou bem claro isso que é conversas de bastidores que ele ouviu, tá? em nenhum momento ele afirmou nada porque não tem nada oficial pela JTZ, tá? eu quero deixar claro aqui e esse vídeo é baseado no que o Bill Matoca falou inclusive eu quero mandar um abraço para o Bill então essa moto que vocês estão vendo aí as imagens é a concorrente da MT-03 lá fora, principalmente na China aí tem gente perguntando ah, mas não é a mesma categoria de moto que não sei o que nós sabemos que não é a mesma categoria de moto mas é vendida praticamente no valor equivalente lá fora, tá? e aqui no Brasil era para ser basicamente assim também, né? vamos ver como que vai ser aqui no Brasilzão e se tratando de Brasil, vocês já sabem, né? a gente tem que manter essa expectativa lá embaixo porque aqui no Brasil, o Brasil não cansa de surpreender a gente quando o assunto é preço, meu amigo e como vocês estão vendo, é uma moto impecável não tenho o que dizer a linha 350, principalmente a GK da Zontes é fenomenal a Zontes tem uma na baixa cilindrada também que é a GK 155 cilindrada se vocês quiserem um vídeo mais completo dela deixa aqui na descrição, beleza? mas então, como vocês estão vendo aí editor, põe a moto aí para rodar nos vídeos aí para nós bom, vamos começar falando pelo design que na verdade, meus amigos, não tem muito o que falar, né? a moto é muito bonita não tem o que dizer deixa nos comentários aí se você concorda, tá? na verdade, todo esse conjunto da moto ficou muito show esse conjunto é muito top essa moto também conta com 2.070mm de comprimento 845mm de largura 1.120mm de altura tendo um entre-eixos ali de 1.380mm e tendo seu assento também a 795mm do chão e o seu chassi é de aço reforçado olhando também para o tanque podemos ver que é bem bonito e muito bem acabado na verdade, é um dos melhores tanques e mais cleans e sólidos que eu já vi eu não sei vocês, tá? deixa aí nos comentários essa linha das ondas, ela está de parabéns e a capacidade desse tanque é muito surpreendente são 17 litros é muito bom a capacidade desse tanque tomara que quando a JTZ trouxer essa moto não seja uma queimada na largada igual foi a linha 310 tomara mesmo também para o banco que é muito bonito vem escrito a logo da marca como nos outros modelos também e ainda por cima além de ser de excelente qualidade vem em dois níveis que ficou perfeito nesse pacote de moto tudo que eu estou passando para vocês é o que tem no site oficial das ondas na China descendo um pouco para as suspensões podemos ver que na dianteira conta com uma suspensão invertida com barco de 43mm na traseira um amortecedor monoshoque com nitrogênio de alta pressão na suspensão não poderia ser diferente a moto é linda e não tem o que dizer a linha das ondas é uma linha conhecida pelo seu embarco tecnológico se é que vocês me entendem porém pessoal aqui no Brasil a gente sabe como que assusta principalmente no pós-venda com preço de peças já trouxe vídeos aqui no canal para vocês tudo a respeito da linha das ondas o preço das peças genuínas diretamente na fábrica na loja da Suzuki que é a representante das ondas aqui no Brasil e quando a gente olha uma moto dessa aí no caso causa um pouco assim de estranheza mesmo porque a gente sabe que o pós-venda dessa linha também é bem alto é um pós-venda bem caro mesmo e ainda na parte inferior dessa moto podemos ver que a pneu usada é grossa pra caramba e deixou esse conjunto bem louco tendo na dianteira um pneu na medida de 120, 70, 17 e na traseira um 160, 60, 17 o que mais chamou atenção foram as rodas por virem raiadas esse nossa meu Deus já que estamos falando das rodas podemos ver os freios que vem em discos em ambas as rodas na dianteira obviamente contando com um de 320 milímetros com pinça radial de 4 pistões na dianteira na traseira um de 265 milímetros com pinças zontes de um só pistão no painel dessa moto que a gente pode ver pelo design é um estilo bem retrosão bem bonito mesmo bacana demais é um ecrã tft full color lcd com 4 modos de visualização painelzão lindão e completão vou deixar a foto para vocês darem aquela olhada basicona só para vocês ver como que essa moto é show de bola se você está gostando do vídeo já deixa o like deixa o like e se inscreva essa moto ainda vem com um completo sistema de iluminação é farol lanterna e setas em led que lembra bastante o da Neospots café na verdade mas eu achei o da GK mais bonito e sólido não sei né eu posso estar viajando na maionese mas deixa aí o que você acha desse bloco do farol e se você estiver no vídeo até agora por favor se inscreva ativa o like e veja o sininho também tá já aproveita também no final do vídeo confere a nossa loja aqui na descrição do vídeo beleza chegando no motor pessoal vem com um monocilíndrico DOHC de 4 válvulas com refrigeração dupla gerando seus 39,4 cavalos a 9.500 rpm tendo também 3,28 kg de torque a 7.500 rotações lógico que vem trabalhando em conjunto com o câmbio de 6 marchas também o pacote é monstro né e o valor dessa belezinha gira em torno de 5.138 euros que dá o equivalente na convenção direta 26.554 reais na convenção direta né lógico sem ali as taxações né o ágil pá então é triste né mas e aí meu querido e aí o que você acha o que você achou dessa moto tá eu só estou falando pra vocês que ela é concorrente da MT-03 lá fora porque nos sites de pesquisa europeus eles equivalem as duas tá bom então eu só trouxe essa informação aqui se você não gostou meu amigo vai brigar com o site lá fora tá eu só estou passando a informação pra você então meus amigos esse foi o vídeo e é baseado na informação que o Bill Motoka trouxe pra gente né com conversa de bastidores lembrando que mais uma vez eu vou dar ênfase no que ele falou pra depois não ter cobrança tá bom não é nada oficial por parte da JTZ ok isso tudo é conversa de bastidores que ele ouviu então vamos esperar pra ver se realmente a linha 350 350 pinta principalmente a linha GK 350 que na minha opinião sério mesmo é a melhor é a melhor e mais linda moto das ontes sério mesmo a 310 é linda eu sei a 310v é linda show de bola eu sei também 310c também é muito bacana mas a linha GK 350 é porque eu gosto mais do estilo clássico né mas essa aí cara meu Deus do céu põe a foto aí de novo essa moto aí pra mim tá ali no top top 5 das mais lindas ali nessa faixa de cilindrada aí tá nessa faixa de cilindrada independente da categoria nessa faixa de cilindrada ali tá no top 5 pra mim a moto é linda demais cara não tem condição não e baseado na informação que o Bill trouxe em vídeo tá essa moto tá pra chegar no nosso Brasil vamos ver como que vai ser o andar da carruagem no futuro tá bom então não esqueça que temos loja no canal tá aqui na descrição também tá bom tá pra mudar a loja tá a loja tá pra mudar fica esperto que vai acontecer mudança na loja em breve tô terminando o site do Garage Notícias olha só pra vocês verem tô fazendo tudo do zero sozinho por isso que tá demorando peça a compreensão de todos mas tá tudo lá beleza e logo terá rifa no canal também de dois capacetes beleza então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beijo no coração e tchau